Estadual e Federal, que continuem trabalhando, o nosso município está necessitando de um mundo, principalmente agora aqui. Eu sei o que o povo está passando, eu conheço o interior do município de hoje. E não é só o seu município, é quase entrando no Brasil. Os políticos têm que manter mais respeito com seus conterrâneos, principalmente no meio do município, que me colocou nessa situação. Em 87 anos, eu tenho 87 meses. Então, agradeço a todos os meus conterrâneos o apoio que lhe deram. Eu nunca gostei de política e não gosto. Parece uma brincadeira ou uma napeação. Mas é verdade. É verdade. Eu sei o que o povo está passando na minha vida. Felicidade para nós todos.